Olá, meus anjos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal! Hoje eu vim trazer pra vocês aqui a costura dessa traminha aqui, ó. Essa daqui é a trama carmelita, que tá aqui no meu canal. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, vou deixar aí em cima na letra I, ó, vai aparecer aí agora. E no final também desse vídeo vai ter essa trama que eu já ensinei. É, eu fiz no vídeo nessa cor aqui e também dei a dica de como você fazer o bracelete, ó, pode fazer o bracelete. E também mostrei, ó, essas outras cores que você pode fazer também, que fica lindíssimo. Eu já fiz uma live aqui no canal falando sobre o chinelo coringa, vou deixar aí também, tá? E fiz outra live onde eu ensinei como colocar esse fio aqui, ó, e também como prender essa manta aqui. Essa aqui é uma manta de micropérolas, mas você pode usar uma manta de strass normal, qualquer manta que dê pra passar o fio entre eles. Então esse, vou deixar aí também na letra I o link pra você fazer dessa forma, se você não sabe. Aproveita, já deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e ativa o sininho pra receber todas as notificações. Quer adquirir todos esses materiais lindos, maravilhosos, de ótima qualidade, com preço bom e com entrega garantida? Entra em contato com os meus fornecedores que eu sempre deixo aí embaixo também na descrição do vídeo. Eles vendem chinelo, manta, fio, pérolas, kit de pérolas e tudo o que você precisa pra fazer os seus chinelos. Vamos lá? Então a gente vai prender o seguinte, ó. Quando eu fiz esse chinelo, eu já deixei o espaço aqui certinho pra gente prender aqui, ó, a nossa trama. Eu vou prender somente as pérolas número 10, que são essas daqui. Pra isso eu vou usar uma agulha número 6, que é uma agulha mais grossa. E vou tá usando o fio 30 aqui, porque eu tô usando com duas pernas, ó. Tô usando perna dupla. Aí eu vou usar o 30. Mas você pode usar o 35, tá? Que também dá pra você costurar. Então vamos lá. Vamos deixar de conversa comprida e vamos ao que interessa. A primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu vou prender essa pérola aqui do centro. Então, eu geralmente eu desço aqui, ó. Esse chinelo tá todo detonado, tá, gente? Porque eu já costurei e costurei esse chinelo mil vezes, porque é um chinelo teste. Então eu vou tentar colocar de um jeito aqui, porque tá cheio de buraco, ó. Eu vou descer com o meu fio e sair lá atrás, ó. Pra poder prender essa primeira pérola aqui. Espero que meu nó não vá, porque deve ter um buraco por aqui, ó. Pronto. Prendi aqui. Agora eu vou posicionar bem aonde eu quero colocar essa pérola aqui, ó. E eu vou subir, ó, bem no buraco, tá? Aonde tá o buraco aqui da pérola. Tá vendo? O buraco tá aqui, ó. Então eu tenho que subir, ó, bem aqui, né? Sai bem aqui na pontinha da manta. Então de onde eu tô aqui, ó, eu faço um ponto invisível aqui embaixo, de baixo pra cima, ó. Pra sair bem no meio aqui, ó. Um pouquinho mais pra cá. Tá? Ó. Tá vendo aqui onde eu tô saindo, ó, com a minha agulha, ó. Eu sei que o chinelo é preto. Preto não ajuda muito no vídeo. Mas, vamos lá, ó. Tô saindo aqui em cima com a minha agulha. Puxo. Opa, o alicate sempre gosta de fazer isso. Eu sempre deixo ele aqui perto. Puxo, atrás ficou um pontinho praticamente invisível, certo? E agora nós vamos pegar a nossa trama de pérolas. Vou passar por dentro da pérola 10 aqui. Depois eu vou ensinar essa trama aqui com a pérola 8, tá, gente? Ó. E vou ensinar também com a gota. Não, com a gota não. Com a pérola oval, ó. Tá aqui. Agora o que é que eu vou fazer aqui? Eu posso descer, tá? Ó, eu posso fazer um ponto invisível, uma costura invisível. Quem sabe fazer costura invisível. Mas, eu vou fazer aqui uma costura normal. Já que ela é forrada, embora essa parte aqui não seja. Pra vocês que não fazem costura invisível. Quem faz já sabe que pode fazer uma costura invisível. Ó. Puxo. Ó, com muito cuidado aqui. Vou fazer bem devagarzinho aqui. Com muito carinho. Principalmente pra quem é iniciante. Porque eu sei que quem é veterana já sabe. Ó, tá vendo aqui, ó. Prendi, ó. Tá presa. Mas, eu quero reforçar. Então, vou subir novamente. Ó. Vou subir novamente aqui. Pra poder passar mais uma vez. Ó. Então, eu subo aqui, ó. Saindo lá naquele mesmo lugar que eu comecei. Deixa eu ver onde é que eu tô saindo. Não. Tô saindo onde eu quero, não. Eu quero sair, ó. No mesmo lugar que eu dei o primeiro ponto. Certo? Ó. Vou dar aqui. Vamos lá. Que a gente... Eu quero sair no mesmo ponto. Pronto, ó. Saí de baixo pra cima. E vou passar mais uma vez. Olha, gente. Sempre acontece isso. O alicate... Eu deixo o alicate muito perto também, né? Fazer o quê? Ó. Vamos lá. Tá vendo aqui, ó. Subi mais uma vez. E vou passar mais uma vez por dentro da pérola 10. Precisa. Eu gosto de reforçar. Sabe? Ó. Pronto, ó. Prendi, então, aqui, ó. A pérola da ponta. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou andar por dentro da borracha até chegar nessa outra aqui. Eu vou preferir dar pontos invisíveis. Mas você que não quer fazer ponto invisível, Principalmente essa correia, gente. Que tá toda forradinha, bonitinha. Então, como ela tá toda coberta com fio... Ó. Lá vai eu. Lá vai o alicate de novo. É... Não precisa nem fazer a costura invisível. Você pode descer e subir. Porque tá protegida aqui, ó. Protege o pé da cliente. Ó. Subi aqui. Ainda não cheguei na pérola que eu quero costurar. Tá vendo aqui, ó. Tá aqui. E a minha pérola tá um pouquinho mais na frente. Então, eu vou andar um pouquinho mais. Vou ver onde é que eu vou precisar entrar, ó. Vou precisar entrar aqui, ó. Tá vendo, ó. Aqui que tá. Eu não cheguei lá ainda. Então, eu ando mais um pouquinho, ó. Lembrando, se quiser fazer em costura invisível, você faz. Se não quiser fazer costura invisível, você faz a costura aí do seu jeito. O importante é que você saia lá onde você precisa entrar. Ó. Puxo. Tá? Ó. Agora, eu cheguei aonde eu queria, ó. Cheguei aonde eu queria aqui. Tá vendo, ó. Na pérola 10. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra, ó. Entro. Ó. Cuidado pra não pegar a pérola número 3, tá? Só pode pegar a pérola 10. Você vai agora alinhar aqui, que isso é muito importante, que o seu chinelo tem que ficar bem alinhado, ó. E aqui você vem, no meu caso aqui, eu vou fazer um ponto invisível. Geralmente, eu levanto aqui o chinelo, ó. Vejo bem aonde é que fica, tá vendo aqui, ó. E dou o meu ponto invisível, ó. Venho aqui. Até já tem o limite aqui, ó, porque tem o outro. Então, eu venho, ó. Faço o meu ponto invisível. Sim, Cícero, não sei fazer o ponto invisível. Faz um ponto comum, meu amor. Não tem problema nenhum. Desde que você faça um pontinho pequenininho, bonitinho. Sabe? Deixe o seu chinelo alinhado. Não tem problema nenhum, ó. Puxo. Ó. Puxo o meu fio certinho. E, ó. Prendi a segunda. Tá vendo, ó. Prendi o segundo. Vou fazer só mais uma, porque não tem segredo. O procedimento é o mesmo, ó. Ele vai ficar bem alinhado. Vou andar mais um pouquinho, ó. Dando o meu pontinho aqui, ó. E vou repetir isso até, ó. Deixa eu ver aqui, que eu tô quase chegando na borracha toda aqui. Mas eu vou dar uns pontos menores, ó. Veja que eu só tô passando dentro da borracha com a linha. Ó. Com certeza não cheguei ainda, ó. Tá vendo aqui, ó. Tá faltando ainda pra poder eu chegar na minha próxima pérola, que é aqui. Então, eu preciso entrar até aqui, mais ou menos. Ó. Ó. Tá vendo como é prático? Puxo. Com cuidado. Trago a minha traminha pra cá. Ó. Ó. Tô bem rente com a borracha. Com a borracha não, né, gente? Com o buraco. Entro. Dentro da pérola 10. Sem pegar 3, pra não repuxar. O alicate encherido aqui. Sempre, Cícero, tira esse alicate de perto de tu, criatura de Deus. Ó. Venho aqui e vou prender a minha terceira, certo? Ó. Vou prender a minha terceira aqui. Tô vendo aqui que já tem o limite de onde eu vou fazer meu ponto. Se não quiser fazer invisível, você é só descer. Tá? Vamos lá. Ó. Puxo. Trago a minha traminha. Bonetinha. Bonetinha. Ó. E olha só, gente. Olha como é que vai ficando. Tá vendo aqui, ó? Já aprendi essa, já aprendi essa e já aprendi essa. Não preciso mais explicar, né, gente? Porque o processo é esse. Você vai fazer isso até que a sua traminha esteja toda pronta. Eu vou adiantar e volto só pra mostrar o final e mostrar também que eu fiz a mesma coisa com uma outra trama. Costurei no chinelo usando essa trama aqui, só que com acabamento em pérolas ovais. Pronto, meus anjos. Terminei. Ó. Terminei de costurar aqui. Então, veja só como é que ficou. Aqui ficou, ó. O... A ponta. Tá vendo aqui, ó? Aqui a manta, ó. Aqui, ó, a costura, veja, bem alinhada. Ó. Costurei apenas as pérolas número 10. Ó. Aqui no final já terminei. Agora, pra finalizar, eu vou só dar alguns pontos invisíveis aqui mesmo, ó. Ó. Pra poder finalizar, poder fazer o acabamento. Ó. Dou uns pontos aqui, ó. Tá vendo? Descendo aqui com a minha linha. Puxando, ó. Um. Vou dar... Eu poderia colocar pra trás também, né? Na palma de baixo da trama. Mas, eu posso fazer aqui mesmo, ó. Ó. Dando mais uns... Ó. Pronto. Como tá forrado, tá vendo que nem parece. Venho aqui com o meu alicate, ó. Opa. E corto bem rente, ó. Não vai ter perigo, ó. Não aparece, tá vendo? E pronto. O nosso chinelinho. Aqui, ó. Está lindo e maravilhoso. Olha o que eu fiz aqui. Eu fiz o mesmo, ó. A mesma costura. Nesse modelinho aqui, ó. Tá vendo? É o mesmo chinelo. Só... A única diferença é que essa trama aqui, ó. Eu fiz a trama carmelita usando essa pérola oval. Mais magrinha. Porque tem aquela mais gordinha. Eu vou vir ensinando depois só fazendo esse detalhe aqui com a oval. Mas, olha que lindo que ficaram esses dois chinelos. Deixa eu mostrar um pouquinho assim pra vocês, ó. Olha que lindo que ficaram os dois. O preto, ó. E o dourado. Isso aqui é um chinelo ostentação. Gostou dessa aula? Então, aproveita e deixa o like. Deixa um comentário bacana aí pra mim. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho pra receber todas as notificações. Um grande beijo no coração. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.